Já na entrada da CEAS, aferição de temperatura e álcool em gel nas mãos de quem entra. Entre trabalhadores e visitantes, por aqui circulam até 12 mil pessoas por dia. É uma verdadeira cidade. E como o local abastece a região metropolitana e boa parte do estado, não dá pra parar. Desde o início da pandemia, a direção vem seguindo protocolos de segurança. Mas ainda assim, casos da Covid-19 apareceram, com inclusive uma morte confirmada. Além disso, unidades de saúde próximas ao local têm registrado aumento na procura por atendimento. Por isso, a Vigilância Sanitária foi até o local fazer uma fiscalização. Decidimos vir até o CEAS, fazer essa investigação, para verificar se eles estão tomando realmente as medidas necessárias para coibir a disseminação do coronavírus. É muita gente trabalhando e circulando bastante. Cuidados são necessários para pelo menos tentar amenizar o risco. A gente está fiscalizando as bancas, os permissionários, para saber se eles estão também tendo os mesmos cuidados com seus trabalhadores. Nesta banca, são 22 funcionários, das 5 da manhã às 2 da tarde. Fornecem verduras para vários supermercados de Goiânia. Aqui a gente está tomando todas as precauções, usando máscara, álcool em gel, lavando as mãos. Aqui nessa distribuidora de frutas, trabalham cerca de 40 pessoas. Eles tomam todos os cuidados. O pessoal de máscara, aqui tem o álcool líquido 70, que o pessoal está sempre usando e fixados em vários pontos por aqui, informativos com dicas de prevenção, para que as pessoas tomem todos os cuidados necessários. Mesmo com todos os alertas, não é difícil ver gente com máscara no queixo ou até sem o acessório. Por isso, é bom quando a gente vê quem tem consciência dos riscos e toma os devidos cuidados. Seu Galdino tem 36 anos de CEASA. Desde o início, arrumou a máscara reforçada para se proteger. Desde o começo que surgiu, já está usando ela aí. A CEASA segue adotando medidas de segurança. Nós estamos trabalhando de uma maneira bastante tranquila, dentro das nossas possibilidades de atendimento. Agora, evidentemente, demandamos muito da conscientização de cada um quanto ao uso da máscara, quanto aos seus cuidados pessoais de higiene. E pede a colaboração de todos que passam pelo local. É muita gente, é uma pequena cidade que nós temos aqui dentro e, evidentemente, temos os problemas de uma pequena cidade com essa aglomeração e, evidentemente, com a questão da conscientização. E aí, a adesão ou não de cada um requer um certo rigor da nossa parte, no que se refere à fiscalização e ao monitoramento.